E aí, pessoal, o que se fala ainda sobre reforços nessa janela pro mercado interno? Vamos falar sobre isso e uma boa notícia dentro do campo tricolor. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Pois agora a dica é de turismo. Você tá vendo aí. Emirates Hotel, lá em Livramento. Você vai adorar o hotel Emirates e suítes em Livramento. Oferecendo uma estadia ideal pra viagens corporativas e familiares. Pra quem não conhece Livramento e Ribeira, gente, é uma baita dica. Preços e planos especiais pra empresas. Você pode ter um grupo lá no Emirates e suítes em Livramento. Aproveite passeios exclusivos, hospitalidade de qualidade. Aproveite a parrija daquela região, quem gosta de churrasco. Não deixe conhecer. Um dia de compras em Ribeira? Tá feito. Tudo o que você precisa. Descanse um pouco. A Páscoa tá aí e vá conhecer o hotel Emirates e suítes em Livramento. O link na descrição. Você tem todas as informações. É parceiro aqui do canal e vai ser seu parceiro também. Gente, eu ontem, durante a jornada, se falou muito em reforços, o que que tava se vendo e o Felipe Duarte trouxe uma informação, conversou com o staff com o alta cúpula do Grêmio e trouxe uma informação que é importante a gente fazer aqui e falar sobre isso. Eu ainda vou falar de dois jogadores aqui, de uma grande notícia do Grêmio e um centroavante que parece começar a sair do Flamengo. Mas eu quero colocar o que o Felipe trouxe antes. Porque o Felipe ontem, ao conversar com a alta cúpula do Grêmio, a ideia é não trazer nenhum jogador neste momento dessa janela, salvo se o Grêmio tiver algum problema maior com os jogadores que estão no grupo. Então aquela ideia de lateral esquerdo, zagueiro e também um atacante, um reserva pro Diego Costa, ela tá muito vinculada a alguma dificuldade que exista. Então a ideia era não trazer. Só que tem um jogador que claramente tá com dificuldade. Porque até agora o Grêmio não sequer mandou o diagnóstico dele, teve aquela informação, ah, ele teve um estiramento no cruzado, que ninguém tinha ouvido falar daquilo, aí se colocou aquilo pra dentro do ambiente. O Reinaldo, ninguém sabe se ele vai jogar. Então aqui um ponto de dúvida. Se o Grêmio vai procurar o lateral esquerdo, o Mike tá muito bem, foi muito bem ontem de novo, mas a amostragem do Mike ainda é Campeonato Gaúcho. É Brasil de Pelotas e é Caxias. E nós estamos falando de Libertadores. Que amanhã nós vamos ter o sorteio e não sabemos o tamanho do problema. Então, existe essa discussão. O Grêmio não quer sair contratando, tá guardando possibilidades pra contratar lá na janela do meio do ano, né? Que começa dia 1º de julho. Mas tem essa vírgula, que é, se enfrentarmos algum tipo de dificuldade, vamos, o mercado tá todo mapeado. Quais os jogadores que tem o lateral esquerdo do Cruzeiro, que vai decidir o Campeonato Mineiro, né? A verdade é essa. E pra decidir o Campeonato Mineiro, ele se decidir, ele passa do período de inscrição, que seria dia 29, porque senão não mudará. E eu acho que essa é uma dificuldade importante. Não se tem, aparentemente, outro lateral que se possa trazer como referência pra ser o titular. O segundo atacante também não é um jogador, o segundo centroavante não é um jogador assim. E aqui eu faço um... Eu vou grifar isso, porque vocês viram o Flamengo ontem? O Flamengo empatou com o Fluminense, classificou pra final do Carioca, tá tudo certo. O Gabigol tá completamente fora dos planos do Flamengo. Eu não sei se por que não renovou, o fato é que ele tá fora. Sequer entrou ontem. Então, aquela história do Gabigol, não sei qual é o plano, o Grêmio nega completamente, mas o Grêmio tem verba pra botar na folha de pagamento o jogador como o Gabigol. Mas, e aí entra a boa notícia de ontem, o Diego Costa foi bem demais ontem. E eu nem tô falando muito, tô falando fisicamente. Ele brincou, pô, dois zagueiros fortes, dando o tempo todo. Ele abriu o compasso, abriu os braços, dominava a bola, dava a sequência jogada, teve velocidade, o lance do pênalti, ele larga parado, dá um tapa pro lado, passa na corrida. No segundo tempo também, uma jogada, no segundo tempo ele recebe na velocidade, ganha dos zagueiros, dá nele, ele consegue chegar. Não conseguiu concluir forte, o goleiro fez defesa ali pra fazer o gol. Ou seja, foi bem ontem o Diego Costa. Bem no Diego Costa. O Diego Costa é titular absoluto do Grêmio e dá esperança pra um jogador com cara de Libertadores. Que é essa coisa do jogo mais físico e tal, ele dá essa esperança. E aqui vai uma esperança importante numa competição que a gente sabe que esse tipo de perfil funciona. Funciona. Mas, será que o Grêmio vai só com ele? Ontem o Renato pediu mais paciência com o JP Galvão. E aqui, todo mundo tem paciência, todo mundo apostou, todo mundo tava junto, todo mundo... Não dá pra chamar o torcedor e o analista de... Ah, vocês tão sendo cruéis. Não. Não jogou bem. Só por isso que a gente tá falando. Se tivesse jogado bem, a gente teria feito outra avaliação. Então, não é crueldade das pessoas que criticam o JP Galvão, Renato. Não é. As pessoas tão colocando isso e isso tá sendo ajustado, arrumado. Então, aqui vai um ponto que eu acho importante da gente avaliar, porque os jogadores estão aí. Esse jogador do mercado interno, por incrível que possa parecer, ele supervaloriza agora, porque é só ele que tu pode trabalhar, então fica muito mais caro. Mas existem alguns pontos, assim, que a gente consegue unir. Me parece que o Grêmio, adotando essa postura, o Grêmio tá dando um passo atrás, estratégico, pra dizer, não dá pra sair contratando, não dá pra sair correndo. Pelo contrário. Porque se tu sai correndo atrás, tu talvez... Primeiro não encontre o jogador ideal, porque o mercado tá muito restrito ao mercado interno. Essa janela de 1º a 19 de abril, ela é única e exclusivamente para jogadores sob contrato nos regionais. Então, tem que ter jogado no Brasil um campeonato regional pra tu tá aí. E aí não adianta tu sair contratando desse jeito. Tem que ser muito... E os bons jogadores custam muito caro nesse momento, porque tu só tem esse mercado pra trabalhar. Então, me parece que é prudente o que o Grêmio tá fazendo, é correto o que o Grêmio tá fazendo. Mas, existem sim situações, jogadores que não estão bem nos clubes, como o caso do Gabigol, que seria um caso totalmente diferente com o Grêmio, obviamente. E eu não tô dizendo aqui que tem negociação, pelo contrário. A informação é que não tem nenhuma negociação. Eu só tô dizendo, só pra exemplificar os modelos de jogadores que tu pode trabalhar aqui. Só pra criar esse exemplo. Então, existe isso, existe isso claramente. E a gente vai fazer. Lembrando, gente, hoje às oito horas, nós temos live aqui no canal, que é a nossa tradicional live de domingo, pra tratar do que aconteceu ontem, já falando também do jogo do Internacional e projetando o que pode acontecer numa semana livre, mas uma semana que começa com a fase de grupos da Libertadores definidas, os grupos definidos, porque na segunda, às oito da noite, a gente tem segunda, que vai ser uma noite muito agitada pra todos nós, porque nós vamos fazer duas lives, uma em GZH e uma também aqui no canal do CCD. Então, vai ser bem legal. Hoje, o Eduardo Picão vai fazer direto, ele tá em Caxias ainda pra acompanhar o jogo do Inter, vai fazer direto de lá. Então, nós vamos fazer uma live muito legal aqui, às oito da noite, hoje. E eu conto com a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Começamos o dia com uma informação que eu acho muito importante, mas hoje tem muito conteúdo por aqui, a gente vai conversar muitas vezes, porque tem muita coisa legal acontecendo. César, Cidade Dia, eu sou a Lando de Grêmio, aqui no YouTube.